Não se iluda com o aparente, logo menos vamos ser parentes Salve, salve rapaziada, é isso aí Mais um dia aqui na KCV33 E hoje aqui colocando a voz, mandando aquele sonzão Meu amigo Lucas Félix Salve galera, tô aqui mesmo na Conclave junto com o Neurus, gravando Quero primeiramente agradecer aí pela oportunidade, por ele ter acreditado em mim Produzimos um som rapidão, ficou muito bom Logo logo vai estar nas pistas aí pra vocês escutarem, valeu Sem muito brilho, não preciso de tanto confete Você bota no chinelo qualquer Cláudio ou Ivete Do que adianta se engabar de pegar piriguete Se no final gelo ver que estourou o latex Sou muito mais manter uma só no coração Não é conto de fada, ela tem os pés no chão Seu pai diz que eu sou vagabundo Mas ser um MC não é pra qualquer um Se você usa aparelho, eu quero ser um magneto No iPod meu som será o seu predileto Estarem sempre contigo O teu viso e trancam de crema Obrigado.